Hoje no Minecraft o Venom se uniu ao Pedro E agora o Pedro ganhou vários poderes Será que eles vão conseguir viver juntos? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Uou, tá, terminei de lavar toda a louça Sério, que preguiça de lavar a louça que eu tenho Não sei se só sou eu, mas odeio lavar louça, cara Nossa, a pior coisa de fazer morando sozinho é isso, lavar a louça Ui, eu tenho nojo de lavar a panela Tá, tudo bem, pelo menos a gente comemorou o aniversário do nosso amigo, né Que foi ontem, mas a gente só pôde comemorar hoje Sobrei até um pouquinho de bolo aqui, deixei no forno Então tá suave, comi bastante, tô cheio Eu acho que eu vou descansar um pouco mais agora à tarde Sei que tá de dia, não posso bugar meu horário, mas Eu tenho que descansar, eu festejei muito A gente festeja a tarde toda Até o instante eu trouxe a bateria dele aqui, ó E colocou aqui pra ele tocar Ele toca bem, mano, tá melhorando pra caramba Ele falou que até ia mostrar uma música nova que ele tá fazendo depois Ai, ai, tá, tudo bem Eu acho que só dormir hoje à tarde, que é final de semana Mano, não vai ter problema nenhum Na verdade, vai ter problema, mas eu tô muito, muito cansado Caraca, ainda tá de dia, mano Ai, eu tô muito cansado Sério Ai, é, prega só No meu carro O que que houve? O meu carro! Caiu um meteoro no meu carro! Não, 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 não Pera aí, que barulho faz? O quê? Caiu um meteoro no meu carro Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O quê? O cachorro! Cachorrinho! Que cachorro, que cachorro o quê? Um só cachorro, não Meu Deus, meu Deus Quê? Ali, ali, ali Não, não, não Ai, ali, ali Ai, meu Deus, você errou, é um parasita É um tipo de parasita, alguma coisa assim Tá bom, calma, fala um pouquinho Mas calma Senão eu não entendo nada, você tá muito irritado Que bicho é você, por que você tá com esses dente amarelo Essa língua, né Pera, deixa eu me acalmar, porque Você me deixou bravo Deixei você bravo? Foi mal Ai, foi mal, foi mal, foi mal Mano, meu carro, ainda bem que não quebrou Venom Venom, tá, tudo bem Eu não entendi a música, mas tudo bem Simbionte Você é um tipo de simbionte Ai, caraca, que top E você é um alienígena É mais ou menos isso Ah, um belo de um estrago Ah, um belo de um estrago Você quase acertou o meu carro Sabe o que demorou eu comprar esse carro? Ah, demorou um ano Pra eu juntar dinheiro pra comprar esse carro Nossa, dá pra perceber que os humanos É bem inútil O quê? O quê? O quê? Como assim? Tá, tudo bem Eu não posso devorar não Relaxa, eu vou devorar os outros humanos O quê? Devorar humano? Começa Tá, 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 tá Ô, simbionte O que você veio fazer aqui na Terra? Opa É meio que Eu vim pegar um humano pra mim Um humano pra você Exatamente Você quer comer um humano? Você tem que ser aqui Bom, mesmo tempo sim, mesmo tempo não Hã? É que eu preciso de um humano pra viver nesse planeta Peraí, você precisa de um hospedeiro? Exatamente Exatamente Ô, e falar nisso aqui Tá um cheiro gostoso, hein? Tá, ó Não tem nenhum gostoso Ô, deixa essa carne Tá, é Tá, não tem nenhum humano aqui pra você virar Peraí, você tá falando de mim? Não, 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 não Não quero não Não quero não, moçada Eu... Ê Esse menino tá arrotando aí Tá um bafo, senhor Qual que eu tô morrendo aqui? Você comeu a... O quê? Tá, eu tenho uma condição Você não pode comer humanos Ah, eu vi o principiante Temporar os humanos E você vai no canal dessa Não é impossível Ah, você pode comer galinha Você pode comer vaca Galinha Não tô querendo devorar Tem galanha, galanha Muito bom Temperadinho, muito bom Galanha? É galinha ou é galanha? Ah, porque eu falo assim galanha Mas é galinha, galinha Tem porco, tem vaca São comidas mais normais É... É mais... Os humanos são mais aptitud Não, não, não Humano não Só com essas condições Mas o que eu ganharia em troca da verdade? Eu nem sei o que você é Você teria a minha força Você teria poderes Ah, o que mais? Mais poderes, força O que mais que isso? Você consegue derrotar qualquer humano É capaz de derrotar qualquer coisa Desculpa simbiote Mas eu não quero isso não Eu vou ligar para a FBI Onde eu deixei meu telefone? Então... O quê? Eu vou te devorar Não, não Isso não Sai de perto de mim Então, deixa eu entrar dentro de você Ai, meu Deus Tá, tá Não tem outra escolha Tá bom, tá bom Mas tem com o meu manos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai Ele foi embora E aí, salve, salve E aí, bro O que você quer? Pede-me Sai do meu manos Tranquilo, não é isso que eu Valeu, seu corpo Seu corpo é apetitoso Apetitoso Sai fora, sai fora Tá, tudo bem Se a gente vai viver junto Pera Ai, pode tacar para dentro Aí, boa Tá Caraca Fica quieto O Stan tá vindo Não, não pode saber disso Quanto é de você Não consegue me escutar Pedro Oi, oi, oi E aí, Stan Ouvi sua música Eu ia dormir um pouco A tarde agora Ah, vamos Por favor, Pedro E aí, pescoço Ah, e se você ficar falando Minha cabeça Eu vou ficar confuso Não, mas então Para de falar com você Não, não Não quero falar O que você falou Para de falar com ele Tá, tá, tá Pode me mostrar a música É de boa Tá bom Mas depois você tem que dar uma descansada, tá A gente pode jogar videogame hoje à tarde Você não quer jogar? Ah, eu acho que deixa pra manhã da noite Tem que descansar É, cara A gente trabalhou a semana inteira Aí você vem com ela Ele é meu amigo Desse por aí Não, não vai devorar ninguém Tá, tudo bem Vai, vai tocar uma musiquinha, hein Ó, ó Deixa eu ligar aqui no máximo Aqui no máximo Vai Três, dois, um, vai Ai, não, não Ai, que dureza Não era pra você sair Que que é isso Olha só Pera aí Não Ai, Veno Sai, Veno Não, não Eu tenho coragem Pede desculpa Manda, desculpa Manda ele Tá bom, calma Calma, calma, calma Calma, calma, Veno Calma Eu tenho que Eu tenho um beijo seguido em você Tá, pera Ai, não, não, Veno Ai Ô, garoto Credo Pede desculpa agora Tô mandando Desculpa, ô senhor Linguinha Desculpa Ô, Stan Esse cara apareceu do nada aqui hoje Ele é um alienígena É, foi esse Foi um meteor Que é ali Aquele barulho esquisito Sim Eu vi sair na formação Tá vendo Veno, vira a cara pro outro lado Ele é tipo um parasita Ai, entendi Tá Aí, esse cara aqui Ele chama De alienígena Alienígena Mas então Onde que é o meteoro? Eu consigo te devorar por dentro Não, não, não Para com isso Oi Onde caiu Onde caiu Caiu aqui perto do meu carro Caiu o meteoro aqui Só que eu já consegui apagar o fogo Ó, é o seguinte Esse cara apareceu aqui do lado Ele falou que é alienígena E ele quer meio que devorar os humanos Só que eu não vou deixar ele devorar os humanos E... Ô, Veno Por que que você ficou tão com raiva no som? Ai, sei lá Minha demadora Vamos fazer o teste de novo? Eu peguei o meu filho Não Não fez isso não Não Ai, ai, ai Estampo Pega Ai, ai Ai, ai Eu não gostei do sol Ai, meu Deus Não, não, não Veno Sai Desculpa Sai Desculpa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pera, você é que você não consegue me ouvir? Ele não tá precisando beber água, não? Ó, Stan Você me ouve daqui de dentro? Ai, não me ouve Eu não te vou ouvir Desculpa 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 Ô, Veno Eu te dou uma galanha Hum Uma galanha? Opa Então assim sim Deixa eu desespero Deixa eu desespero Deixa eu voltar com seu amigo aqui Aí Beleza, tá Tudo bem Olha, um instante Isso é de borracha Isso é de borracha Isso é de borracha Isso é de borracha É um filhinho da lá Isso é de brinquedo Isso é de brinquedo Isso é de brinquedo Eu gostei disso Ai O que você quer, Venom? Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Que machado top é esse, Venom? Ai, que louco Ai, o que é isso? O que é isso? Ai, o que é isso? Venom, pra onde você tá me levando, Venom? Vamos passear, vamos passear Procura os humaninhos O que não? Humaninho quase nenhuma Humaninho quase nenhuma Ah Cérebro Não, não, não Não vou deixar Oi, Stan, cadê você? Eu tô na praça Tá na praça? Tô aqui na praça também Ai, esse cara tá querendo comer humano Não vou deixar dele Deixa eu falar nisso Ó Gostou? Caraca, que louco Olha essa Olha essa Olha esse machado, Stan Que machado da hora Nossa, Vino Eu consigo pegar Ou é só você que tem? Na verdade, eu acho que só eu tenho Existem outros simbiontes ou Venom? O que? Existem outros simbiontes? Não vou responder essa pressa Como que é o nome dele? Venom Venom É, eu tô te vendo Venom Venom, Venom Entendeu? O que é isso? Ele fica cantando esse rap Quando ele fala Venom Venom, Venom Venom, Venom Eu gosto de música Mas sabe da música, né? É verdade, Venom E aí? Falou essa Resposta Eu não gosto Do barulho Desses negócios É diferente Ele é bem bipolar Eu sei que te quero Eu tenho que falar com você Gramelein Olha aqui Eu não gosto Daqueles barulhos Insuportáveis Entendeu? Tipo esse daqui, ó Sim, eu Eu falei Eu queria ser amigo Mas agora tu não me deixa Eu vou devorar você Eu vou devorar você Eu tiro uma galanha Se você parar Eu quero galanha Eu quero Uma galinha Não, não, não Vai com ele Não, não Não vai devorar ninguém É meu amigo Ai, meu Deus Eu quero acabar com ele Venom, por que você tá indo pra escola? Cheiro? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Venom, você não pode comer crianças Não pode comer adolescentes Não, não, não Vai, lógico Vai fazer falta Seis sete bilhões De humanos Eu vou pegar sua umbra Fazer uma volta de mim Não, não, não As pessoas vão ser sensatas Com você Ai, quer saber? Ai Não, Venom Você não vai fazer nada Eu vou Oi, sou aluno Sou aluno, hein Sou aluno Ai, meu Deus Sou aluno Sou aluno Venom, como esse aqui Esse aqui é bom Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Esse aqui é bom, tá vendo? Ai, tá vendo? Olha, esse aqui é só carne Tá vendo? Esse negócio aqui Feita pão Como esse aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é picanha Ai, gostou? Tá, tudo bem E esse aqui é hambúrguer Você pode colocar Para estar feita na bolha É muito bom Tá vendo? Não é bom É bom Eu falei pra você Tá, tudo bem O que que foi? Mas e aí, gostou? Ah, eu Como assim? Quem gostou? Gostou dos poderes? Ah, lógico que eu gostei, né? Muito irado Pô, pelo menos Tão um só, pelo menos Ai Caraca, velho Você tem mais cuidado com isso Relaxa Você não se machuca Ah, entendeu Tá, onde que instância é que tá agora? Ai, meu Deus Meu Deus Pera, calma E aí, Stan? Tá pra na praça Ah, e o Stan Tá aqui na praça? Ah, achei ele E aí, Stan? A gente foi pra uma escola Tá, o garoto começou a língua A gente foi pra uma escola lá E o Venom devorou todos os alunos Ah, como é? Demorou? Mentira, eu peguei um prato aqui de comida Ele comeu Mentiroso, mano O que? O que? Ele tá pegando minhas giras Não sei porquê Eu acho que ele tá na minha mente Eu acho que ele consegue Fica quieto Fica quieto, Venom Aí, foi Coloquei na minha mente Não vai falar coisa nenhuma Não, não vou Deixa eu sair agora Não, vou deixar eu sair Sai, põe isso na minha mente Tá ficando maluco É brincadeira, filho É brincadeira, calma Eu só quero saber quem é a sua crush Ah, ninguém, ninguém, ninguém Ele é drama de vermelho Quebrou lá do lado É ligado O que? Não fala nada Não fala nada, não Ele tem, ele é um apaixonite Tem É uma garota É uma vizinha dele Vizinha Bora, logo à esquerda Eu vou te dar de conta Mas pera, minha esquerda é só à esquerda Ah Minha esquerda é de olho É, não tem ninguém mais naquela casa azul não, tá, Venom? É uma casa azul Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu quero fazer essas coisas Pra contar meus segredos Não é pra contar, garoto, que eu gosto E nem nada, não Senão eu vou te chamar aqui de parasita, hein Ah, foi É Se você devorar eu, você não vai ter a voz perdendo mais Pô, pior que você pensou Você me refutou, sabia? Toma, acabei com você Tá acabado no chão Ah, 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 ah Não, bate aí depois dessa Bate aí, bate aí Eu vou bater na tua cara Ah, minha cara Ah, tudo bem Agora eu vou descansar aqui um pouquinho, Venom Toma, descansar, bom descansar você também Vou falar aqui, eu vou lá devorar Ok